TTIP, diálogo entre parceiros. Pesquisa, TTIP e o mercado de trabalho. A ideia é tentar arranjar um exemplo histórico que nos permita lidar com o verdadeiro desafio, que é medir o impacto das tarifas não alfandegárias para a questão do TTIP. E nós temos uma natural experiment histórica, que é a criação do mercado único, e que se deu ao mesmo tempo do Tratado de Maastricht. E nós temos, portanto, uma maneira de tentar medir quais são os efeitos dessa quebra de tarifas não alfandegárias em três ou quatro variáveis macroeconómicas, nomeadamente a produtividade laboral, o nível de produção em quantidades e nos preços dos consumidores. No fundo, a ideia aqui vai ser nós compararmos países que efetivamente sofreram esse choque da entrada no mercado único com países que não sofreram esse choque. E controlando para uma série de outras variáveis que também podem ter impacto no valor acrescentado, na produtividade do trabalho e tudo isso, vamos tentar discernir qual foi o efeito específico da entrada no mercado único. Utilizando países como a Áustria, a Finlândia e a Suécia, que não eram países da União Europeia nessa altura, e outros países como a Austrália, Japão, vamos comparar estes países com países como Portugal, França, Espanha, Grécia, e tentar estudar aqui então qual foi o impacto das barreiras, da diminuição das barreiras não alfandegárias.